E eu volto com a opinião livre, hoje direto da Assembleia, estou sendo recebido pelo deputado estadual Pedro Vesfalem, que é médico, líder do governo na Assembleia. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Quando é que nós vamos deixar no aspecto político de sermos caranguejos? Isso é uma coisa que me incomoda profundamente. O Rio Grande do Sul e inclusive em outros estados, agora recentemente a Fora estava completando 10 anos da ida para a Bahia, eu não canso de lembrar isso com dor no coração, porque a Fora que agora vai ter um investimento de 4 bilhões em Camaçari, podia estar aqui com a gente. E o mais grave disso, Diego, é que a gente pode comparar aqui mesmo, não precisa sair do estado. Você vai a Gravataí e vai a Guaíba. E olha o que aconteceu com Gravataí e o que aconteceu com Guaíba. É do lado. Gravataí estourou. Em vários hotéis o comércio triplicou, os empregos aumentaram. É uma cidade que o PIB dela explodiu. O orçamento anual foi de 20 para 400 milhões. Tinha, veja aqui do lado o que teria acontecido com Guaíba, na Zona Sul, que precisa e que estava lá com dinheiro na caixa para fazer. E foi mandada embora do estado. Foi mandada embora do estado, Rio Grande do Sul. Então isso nos dói, nos dói muito. E claro que a Fora hoje é uma das sobreviventes, como a Chambri foi uma das sobreviventes, e era nossa, e mandamos embora. Essas ações, essas ações, elas têm que ser colocadas na mesa na hora de fazer as escolhas, na hora de escolher os governantes, na hora de fazer essa opção e quem faz isso é o povo do Rio Grande do Sul, o povo do Brasil. Isso tem que ser olhado. Não pode deixar de ser olhado. Não se pode fazer isso aí. Só o fato de ter sido mandado para a Assembleia, a admissibilidade do impeachment ou não, fez com que várias empresas não investissem no estado do Rio Grande do Sul. Eu me lembro que na época do governo Olívio também houve isso e não se levou ao plenário. Quer dizer, os presidentes da época arquivaram. E havia inúmeras denúncias contra o governador na época. Não andou naquela época, andou esse ano. É, é uma opção do presidente. Eu não vou aqui criticar o presidente atual. Na ocasião, o presidente da Assembleia era o Otomar Vivian, que nos relatou esses fatos, recebeu vários princípios e achou que todos eles seriam prejudiciais ao estado. Não vou fazer as comparações, mas só os resultados e as consequências das comparações. O estado perdeu e perdeu bastante com isso. Foi uma instabilidade muito grande, que superou. Espero que acabe esse ano esses problemas contornados, sem que sejam de novo retornados a um patamar de insegurança, que nos trouxe no passado, em que se façam as escolhas pelo voto. Se não está satisfeito, que se retire, se está, que se reitere, em que se coloque de novo no poder. A verdade é que o Rio Grande do Sul hoje é um outro estado. Um estado que tinha que sofrer as modificações que sofreu. É verdade, com erros políticos que poderiam ter sido evitados, não tem dúvida nenhuma disso aí, mas era um estado que tinha um débito imenso, que fez o juízo fiscal, que é uma realidade ser juízo fiscal, que permitiu que houvesse, por ter o juízo fiscal, investimentos muito grandes na área da saúde, mais de 1.600 obras em escolas municipais. Ninguém sabe que das 20 vinculadas, CEE, Cientec, FAPEG, FEPAG, 17 davam prejuízo e que hoje inverteu-se essa situação. Todas elas estão tendo resultado para poder reinvestir nos seus programas. Ninguém sabe que foram feitos mais de 60 milhões de investimentos de hospitais com os próprios do estado, que se investiu em dinheiro na infraestrutura, e o que vier de infraestrutura já vem atrasado no Rio Grande do Sul, se sabe muito bem disso, foi por gestão. As coisas têm que serem consideradas, têm que serem olhadas, porque para que isso fosse feito, era necessário que houvesse uma decisão política, e houve essa decisão política, e foi feito. E as consequências estão aí. Prazer te encontrar. Pedro Vesfalem, um excelente 2010 para ti e para a família. Muito obrigado, Diego, obrigado pela oportunidade. E a imprensa é fundamental na divulgação do nosso trabalho. Então, essa oportunidade, ela se dá no momento em que eu estou aqui. Se eu não estivesse aqui, nós faríamos num outro momento, né? Mas, realmente, a gente trabalhando consegue chegar até vocês aí, nas suas casas, e mostrar um pouco do que se faz, e se faz com muito espírito público. Bom 2010 a todos. Este é o Opinião Livre de hoje. Obrigado aos senhores e as senhoras pelo prestígio. Obrigado pela audiência. Um abraço. Tudo de bom pra você. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri